O primeiro cruzamento vai ser feito, paralisou lá em cima a Ítalo, cruzou na boca do gol, tiro para o gol, golaço! Claudinho! Gol! No Red Bull, Bragantino! Golaço! Que pintura, que coisa linda de meu Deus, que golaço! É para encher os olhos do torcedor, um golaço, um golaço, uma pintura. Se fosse o Lionel Messi que fizesse esse gol, o mundo ficaria comentando durante 50 dias. Mas foi o Claudinho, eu grito gol, eu grito gol e grito que golaço, que pintura! Está no fundo do gol, está lá dentro, incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano! Maravilhoso! Lindo, 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 lindo! Que pintura, está lá dentro o Claudinho, é o nome dele! Fuade, que golaço, Fuade! Que golaço, Rainha! E o gol saiu na proposta do Red Bull Bragantino na partida, no contra-ataque mortal, que agora foi do lado esquerdo, entre Bruno Tubarão e Ítalo, que serviu o Claudinho, que chegou pela esquerda dentro da área. A bola estava pingando, ele deu um toque por cima ainda para ajeitar ela para o seu pé esquerdo e com ela lá no alto, acertou um sem-pulo espetacular, jogando no canto oposto do goleiro Hugo, que não teve o que fazer, um golaço no estádio do Maracanã, agora com 1 minuto e 50 do segundo tempo, Red Bull Bragantino 1, Flamengo 0, quem diria, Rainha? Quem diria? Quem diria? Pois não, Fraioli! Teve substituição na equipe do Flamengo, saiu o 21 Pedro para a entrada do 11 Vitinho, também teve cartão amarelo na volta ali do intervalo, o treinador do Bragantino, Maurício Barbieri, tomou cartão amarelo. Fred Júnior, comecinho de jogo, uma pintura, um golaço do Red Bull Bragantino. Um golaço mesmo do Claudinho, que jogada, né? O domínio dele, a condução, a bola no ar ainda, e ele pega com o pé esquerdo e faz um baita gol, um golaço, o Red Bull Bragantino muito parecido como fez na primeira etapa. Já tentou logo uma jogada rapidamente, trocando passes e chegando fácil no campo de ataque do Flamengo, do lado esquerdo. Mérito para o Claudinho, fez um belo gol, vamos ver como vai exportar o Red Bull Bragantino, vai ficar agora mais atrás, aguardando o Flamengo, para segurar esse 1x0. Assim é perigoso, assim um jogo o Flamengo vai gostar para incomodar ainda mais o time de Bragança e Paulista, mais um belo gol, o Red Bull Bragantino, aí fazendo frente ao badalá do Flamengo. Pois é, e aqui se o primeiro para Islas, dominou, colocou na entrada da grande área, para Diego, para René, pode marcar, cruzou na segunda trave, está livre, Islas matou no peito, cruzou, defendeu o goleiro, toque de cabeça, vai entrando! Lincoln, gol do Flamengo! Gol do Flamengo! É o êxtase máximo do ser humano, bola para o fundo do gol, cruzamento na direita, o goleiro é um tapa, tirou na cabeça de Lincoln, que no reflexo, no reflexo, pegou o rebote e pá, para o fundo do gol de cabeça, fuzila! Empata o jogo o Flamengo no Maracanã, empata o jogo o Flamengo no Maracanã, Flamengo, um Red Bull Bragantino, um Lincoln é o nome dele, vibra, torcedor! Dá lá dentro, Lincoln, 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 Flamengo, empata o jogo o Sidney Fraioli! É, uma bola sobrou lá para o Islas, lá dentro da área, pelo lado direito, ele fez o cruzamento, o goleiro Clayton ainda tocou nela, e aí a bola sobrou na cabeça do Lincoln, que meteu para o fundo da rede, agora Flamengo um, Bragantino também um, 25 minutos da segunda etapa e vai pintar um cartão amarelo ali, o Rainha! É, pois é, quero ver para quem, porque o juizão ficou irritado com a atitude de algum jogador, pode ser na hora da comemoração, lança anterior, eu não entendi muito bem o motivo do cartão, confesso que fiquei aqui vendido, num momento em que o Red Bull Bragantino muda, mexe o Red Bull Bragantino! Léo Ortiz entra e também o Coedio, Coedio com a camisa 28 e Léo Ortiz com a camisa 3, já digo quem saiu, Rainha! Muito bem, muito bem, torcedor, você na Rádio Clank Neto, Fred Júnior, empato recuou, ficou esperando o Flamengo, pelo contrário, chegou, incomodou, teve a chance de fazer até o segundo, mas não conseguiu, o Flamengo sim precisa acordar mais, vamos ver se através desse gol consegue incomodar mais, chegar com o Bruno Henrique, buscar algumas jogadas importantes de toque de bola, que é característica do Flamengo. E aqui... Tchau! 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 Tchau!